A impressora 3D é um dos mecanismos mais eficientes da atualidade. Este equipamento foi o tema do trabalho de conclusão de alunos do curso de engenharia da automação. A manhã de hoje foi especial para um grupo de cinco alunos do curso de engenharia e controle de automação da PUC Goiás. É que os estudantes apresentaram a impressora 3D. O projeto é inédito em Goiás e foi desenvolvido pelos alunos ao longo de um ano. É uma área que é uma tecnologia relativamente nova, é uma área que tem muita coisa para ser desenvolvida e pode contribuir para várias áreas, tanto para medicina quanto arquitetura, design, sem falar na própria engenharia. O professor e orientador dos alunos influenciou e muito na escolha do tema. Ele que fez doutorado na França, onde teve contato com a impressora. Logo, resolveu trazer a ideia para o Brasil e propôs para os alunos desenvolver o projeto como trabalho de conclusão do curso. É a segunda impressora que a gente desenvolve, mas está dentro do mesmo projeto. A gente fez um primeiro teste piloto e depois a gente já fez uma melhora. Essa já é a segunda impressora que a gente está construindo dentro do mesmo projeto. E a importância da impressora 3D pega várias áreas. Tem a área de mecânica, a área de medicina, a área de própria arquitetura, a área de artes, design. Então, tem uma série de aplicações. Tem a parte de engrenagens para mecânica, acoplamento. Tem a parte de medicina, que é a gente imprimir peças de tomografia computadorizada para ajudar a fazer planejamento de cirurgias. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas na criação do equipamento, Victor afirma que valeu a pena ver o trabalho concluído. O primeiro projeto que a gente pegou, a gente pegou ele parcialmente andado. A gente deu continuidade no trabalho do professor Lejovic. Não deu certo. A gente teve que procurar outro projeto, começar ele do zero para fazer dar certo.